Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você deve abrir um negócio agora e toda hora é hora de abrir um negócio, porque é a melhor forma que existe de você estar ajudando o maior número de pessoas você está gerando emprego, gerando renda, gerando prosperidade para o seu país não tem nada igual, inclusive já fiz até um vídeo de teologia explicando que o cristão de verdade tem que abrir negócio, que não tem forma melhor de caridade do que abrir empresas e eu vou te explicar também que é extremamente fácil para você ganhar dinheiro você só aprende isso quando você se torna empresário há muitos anos, vai tendo experiência a economia austríaca me ajudou bastante nessa visão de você estar observando o mercado, olhar as coisas à sua volta e você vai ver como é fácil você abrir um negócio e você ganhar dinheiro, eu vou te explicar aqui nesse vídeo antes de começar eu vou pedir para você estar entrando no nosso conteúdo exclusivo, conteúdo VIP lá no Telegram vai estar o link aqui e eu vou te dar um presente lá dentro que é o nosso curso de marketing digital gratuito, a gente já tem mais de mil alunos e se você ainda não fez esse curso, você está perdendo tempo e também vou estar indicando aí o nosso apoiador e patrocinador a Rio Games para você estar comprando jogos de Playstation, vamos falar de Last of Us 2, Ghost of Yoshima tudo aqui embaixo na descrição então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você tem que entender, tá bom? não tenha medo de abrir negócios, não tenha medo da concorrência, não tenha medo de grandes empresas por qual motivo? Isso aí a gente aprende gente, na economia, isso é coisa do século, sei lá, século XVIII falava sobre isso, que é o livro Riqueza das Nações do Alan Smith ele explica que quanto maior a empresa, mais complexa ela fica e mais difícil é para ela estar inovando então, por exemplo, quando você tem um produto automatizado, padronizado você tem que limitar a sua qualidade vou dar um exemplo aqui para vocês vamos colocar que você vai aí numa hamburgueria famosa de renome mundial, tá bom? e aí você tem dentro da sua quadra lá, tem um cara que faz o hambúrguer artesanal que ele pega uma carne moída de um black angus ele vai lá e amassa na própria mão dele, coloca ervas ali, coloca uma série de coisas interessantes faz um pão lá dentro do restaurante, dentro da lanchonete e ele faz um sanduíche que você come e fala cara, isso aqui é mil vezes melhor do que qualquer cadeia de fast food e realmente é, por qual motivo? porque essa cadeia de fast food, mesmo que ela tenha muita tecnologia, muita inovação ela vai ter que fazer um trabalho automatizado ou seja, não tem como ser uma coisa artesanal uma coisa personalizada e pode ter certeza disso, isso nunca vai acontecer isso nunca será possível, não tem como você sempre vai ter uma pessoa ali que ela vai fazer uma coisa realmente ela vai ter o tempo dela, a inteligência dela para estar fazendo uma coisa ali única e esse é o grande diferencial das pessoas para os robôs esse é o grande diferencial então para que você usa método de automação, processos e etc? para você fazer uma coisa em escala você vender em grande quantidade só que quando você faz isso, naturalmente você vai limitar a qualidade é claro, mais uma vez a gente sabe hoje que existe tecnologia robótica existe uma série de coisas que fazem vamos colocar que essa linha de qualidade ela não para de subir significa que fica cada vez mais fácil você fazer um produto muito bom que seja automatizado ou seja, que alcance muitas pessoas legal, mas ao mesmo tempo essa tecnologia também vai ficando cada vez mais avançada para que pessoas como eu e você também consigam fazer um produto único muito mais avançado do que aquele produto automatizado e a gente está falando de uma série de motivos que isso está acontecendo por exemplo, acesso a uma carne de qualidade acesso a um produto orgânico acesso a uma série de coisas acesso a um produto, uma tecnologia que antigamente só uma grande empresa podia ter acesso porque era muito caro e agora você consegue ter e ao invés de você fazer como aquela grande empresa que é um produto em série você faz um produto só e esse produto só, obviamente, vai ser muito superior do que aquele produto em série e aí que a gente chega no ponto mais importante desse vídeo que é o que você tem que sacar que é a forma mais fácil de você estar ganhando dinheiro meu nome é Roberto Pantoggi estou assistindo a Investidor Anarquista e eu vou estar te convidando aí para estar conhecendo aí a nossa escola de marketing digital focada em funil de vendas está aqui na descrição do vídeo então vamos lá, gente qual que é a grande sacada aí, né? então vamos lá ao invés de você chegar e entrar no mercado que é um mercado novo, inovador que é geralmente o que as startups fazem, né? o que você vai fazer? você vai entrar no mercado saturado, tá? saturado no sentido de que é um mercado que desde que você é criança, tá? ou então há muitos anos é um mercado que tem muita concorrência e que tem muita gente e que tem muita coisa acontecendo, tá? e você acredita que você não consegue entrar nesse mercado porque a concorrência é grande mas é justamente o oposto, tá bom? muito pelo contrário esses mercados que estão saturados esses mercados que tem muito cliente que são os melhores mercados vamos parar para analisar aqui da onde que vem as maiores fortunas do mundo, tá? é o que? bebidas, tá? você tem vários bilionários aí que eles têm uma garrafa de vodka nada além disso, tá? você tem vários bilionários na Rússia e nos Estados Unidos o cara é bilionário e a única coisa que ele faz da vida é uma garrafa, tá? com uma bebida específica que ele criou lá e conseguiu, claro fazer um método produtivo de alcançar muitas pessoas a gente não está falando aqui para você ficar bilionário, tá bom? a gente está falando mesmo para você abrir um negócio depois você pensa nisso, tá? mas vamos lá então você tem aí mercado de bebida bebida dá muito dinheiro, tá? outro mercado, né? mercado de alimentação também dinheiro infinito outro mercado mercado de investimenta outro mercado mercado automobilístico e qual que é a lógica do que eu estou falando aqui desse mercado? mercado de construção civil por que eu estou falando tudo isso aqui? porque são mercados do nosso dia a dia o que que dá dinheiro, gente? coisas do nosso dia a dia vou dar um exemplo eu estou gravando aqui com vocês do meu celular o meu celular todo mundo tem o celular tem bilhões de celulares então provavelmente se você abrir uma empresa de capinhas de celular existe uma grande possibilidade de você ganhar muito mais dinheiro do que esse próprio emprego que você tem se você criar uma empresa de películas de celular você também tem essa possibilidade e como é que você consegue inovar nesse negócio? você pode simplesmente pegar essa capinha de celular e você pinta as capinhas de celular ou então você pega um photoshop e você faz artes na capinha de celular que são únicas que só você faz ou então daquela arte que você desenvolveu mesmo que tenha várias capinhas parecidas você tem um desenho diferente um desenho minimalista uma coisa diferente e você cria uma marca de capinha de celular película você pode simplesmente fazer um trabalho de dropshipping por exemplo ou seja, gente esses mercados são mercados de oportunidades infinitas mercado de vestuário nem se fala a possibilidade de você crescer no mercado de vestuário é gigantesco de você criar uma camisa que tem uma arte diferente que tem um corte diferente que tem um desenho diferente tem uma empresa aqui em Brasília que o cara simplesmente coloca dizeres na camisa que é uma camisa preta com dizeres brancos não tem nada demais geralmente uns dizeres engraçadinhos e o cara faz sucesso absurdo pelo que parece a empresa dele é um sucesso e a gente está falando gente que o mercado é infinito do que você possa imaginar você consegue estar desenvolvendo você pode pegar a minha camiseta preta aqui e a sua marca tem uma faixa aqui uma faixa azul verde, amarela e essa é a sua marca esse é o seu modelo e cara você consegue ganhar muito dinheiro com isso vocês terem noção existe aí algumas empresas já tem até no Brasil isso empresas de carteira o cara só vende carteira uma carteira minimalista que você consegue colocar várias coisas e ela continua sendo fina tá aí um exemplo alimentação você pode fazer um hambúrguer totalmente diferente e aí você tem que entender uma coisa que quanto mais artesanal e mais único ou seja, mais focado na sua personalidade nos seus valores mais isso você vai fazer sucesso então a gente tem que parar com essa ideia que a gente vai bater de frente com alguém e a gente vai perder muito pelo contrário porque essas grandes empresas elas não têm capacidade de bater de frente com uma pequena empresa porque essa pequena empresa a maneira que ela faz é economicamente inviável para uma grande empresa ela não consegue fazer isso não tem como e nem vale a pena para ela porque tem público para todo mundo então existe lá vamos colocar assim existe 10 milhões de brasileiros que querem comer um sanduíche que é um sanduíche padronizado tá bom mas a gente tem mais 10 milhões de brasileiros que cara eles são um pouco mais sofisticados eles gostariam de ter um hambúrguer diferente que tem sei lá um pão caseiro que tem alguma coisa assim sabe um sabor caseiro e não só isso vamos imaginar que tem 20 milhões de pessoas que elas comem tanto esse produto padronizado quanto também elas vão comer esse produto diferenciado e a gente tem que lembrar uma coisa também que a tendência do mercado por conta da tecnologia é que as pessoas vão ficando cada vez mais ricas então isso significa também significa que o mercado fica cada vez maior então você vai ter cada vez menos vamos colocar assim a competição é cada vez menos importante porque você tem cada vez mais clientes vamos dar um exemplo aqui imagina que o cara ganha um salário mínimo ele só consegue comer um pão padronizado por conta da tecnologia riqueza internet conhecimento esse cara que ganha um salário mínimo a tendência é que esse cara comece a ganhar dois salários mínimos por exemplo isso é uma tendência de mercado acontece no mundo inteiro o tempo todo então esse cara que comia esse tipo de hambúrguer ele vai começar a querer comer um hambúrguer melhor o cara que comprava uma capinha que vende na China em grande escala ele vai começar a querer comprar uma capinha que vai diferenciar ele das outras pessoas então imagina o que eu estou te falando a quantidade de oportunidades de vestuário de alimentação de produtos para carro de acessórios de perfumes de bebidas cara é infinito vou dar um exemplo aqui legal kombucha kombucha é uma coisa nova e aqui na minha cidade já tem várias marcas próprias locais dá para você desenvolver muita coisa hoje muita coisa legal e eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande no seu negócio e aí para você que ficou aqui até o final e você que realmente entrou lá entrou no nosso conteúdo exclusivo do Telegram eu vou deixar lá também um link para você fazer o download do meu quarto livro que é um livro que eu misturo economia e austríaca com marketing e aí você vai ficar de cara com o que eu abordo no livro você vai ficar chocado você gostou desse vídeo? você vai gostar mil vezes mais o livro é bem complexo é bem legal você vai aprender um monte de coisas que vão te ajudar a abrir negócios mais inteligentes é isso aí até mais